A arte sacra é uma das preocupações da divisão de museus de Taubaté. Você vai conhecer agora as obras que estão guardadas na Capela do Pilar. No centro de Taubaté, uma construção no estilo barroco mineiro chama a atenção das pessoas. É a Capela do Pilar que foi construída em 1748 por Timóteo Correia de Toledo. Ela funcionou como igreja até 1944, quando então foi tombada pelo patrimônio histórico. Na década de 80, ela foi restaurada pela prefeitura e voltou a ser aberta ao público. E para quem entra dentro deste prédio, a atração também são os santos. Mas, na realidade, isto aqui é o Museu de Arte Sacra de Taubaté. Antônio Carlos, por que foi criado este museu? Bom, a criação do Museu de Arte Sacra de Taubaté é uma ideia que remonta à década de 40, coincidindo mais ou menos com o tombamento histórico do prédio, pelo IFAM. Um prefeito, aliás, o bispo diocesano da época, Dom Francisco Borja do Amaral, ele colocou, mandou publicar num jornal da cidade, uma declaração para que os párocos que tivessem imagens religiosas ou qualquer outro tipo de objeto que tivessem uma conotação sacra, poderiam enviar para cá, porque era a intenção da diocese criar, num futuro, um museu de arte sacra da cidade. E esta ideia se concretizou na década de 1980, com a inauguração do Museu de Arte Sacra, em convênio entre Prefeitura e Mitra de Ocesana, com a inauguração deste museu, no dia 23 de dezembro de 1985. E quais as obras existentes hoje em dia aqui? O conjunto principal do acervo aqui do Museu de Arte Sacra pertence à Mitra de Ocesana e veio da Catedral de São Francisco para cá. Então, existe muita coisa em peças de altares e de retábulos que foram retirados quando houve a reforma da matriz, na década de 40 também, e antigas imagens que não estavam mais sendo usadas na igreja, mas que pertenciam ainda ao seu acervo, então foram repassadas para cá para compor o conjunto que é apresentado. Nós temos nas vitrines centrais três conjuntos de peças de uso litúrgico, castiçais, turíbulos, cálices e objetos para guardar os olhos sagrados e o incenso para o ritual da igreja. Temos livros sacros que pertenceram à antiga trapa que funcionou na Fazenda Maristela no século passado, dos frades popularmente conhecidos como trapistas, que eram da ordem cisterciense. Temos um crucifixo muito interessante que pertenceu à Câmara Municipal de Taubaté, foi doado para o museu, mas ele é originário do Convento de Santa Clara e ele traz uma curiosidade, que é uma moldura em madeira calcinada, queimada, que nós interpretamos como sendo ainda um resquício do sinistro que houve lá no convento, em 1842, quando o convento foi quase todo destruído por um incêndio, em setembro daquele ano. Então, provavelmente, alguém tenha tido a ideia de aproveitar parte dessa madeira para emoldurar um quadro que foi depois para a Câmara Municipal e veio parar em nossas mãos. Este conjunto de peças que nós vemos aqui, em tamanho natural, representam os passos da Paixão de Cristo e antigamente elas pertenciam à Capela dos Passos, hoje Capela do Santíssimo Sacramento, na Catedral de São Francisco. O conjunto está incompleto, mas são peças entalhadas em madeira, com policronia, resplendor em prata batida e trazem o estilo barroco da época em que foram feitas. Aqui temos uma imagem de São Francisco das Chagas e que cabe uma explicação a respeito, porque muita gente pensa que São Francisco de Assis é um e São Francisco das Chagas é outro. Houve um acontecimento na vida de São Francisco, segundo o relato, em que ele teve um êxtase, quando estava em oração, e ele recebeu no próprio corpo as chagas de Cristo, nas mãos, nos pés e no lado. Então esta é a representação de São Francisco das Chagas, que é o mesmo São Francisco, só que com esta configuração, e que é o padroeiro de Itaubaté. Dono Carlos, e para quem quiser visitar o museu? O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 10h ao meio-dia, e das 14h às 17h30. E sábados e domingos, das 9h ao meio-dia, com entrada franca. O que é o padroeiro de Itaubaté? O que é o padroeiro de Itaubaté?